Alô, alô pessoal. Acredito que todo mundo esteja me escutando bem. Eu me chamo Júlio e vou dar essa palestra questionável para vocês sobre unicórnios, mas eu espero que eu consiga conectar a consciência de dados e novos desafios. E para começar, deixa eu encontrar... Tá aqui. Ótimo. Se o Ricardo Capra estiver vendo em casa, queria dizer bem claro que isso não é um pedido de demissão. Totalmente claro. E vocês logo vão entender o porquê. Eu faço parte do Capra Institute. É uma empresa de data science especialista em ampliação de cultura analítica nas empresas que a gente dá consultoria. E basicamente nossa identidade é a cor preta. Nossa casa é preta. Nosso uniforme é preto. Nosso site é preto. Aqui novamente nossa casa, vários estudantes, a de empresa e tal, umas pessoas do time, todos de preto. O nosso arcabouço, repertório de notícias sobre dados é preto, que se chama o Data Trends Radar. E vários estudos que a gente faz tem todo o design em preto. Porém, eu venho aqui e ligo o grande, sem palavrões, mas... E uso um monte de cor. E daí vocês devem estar pensando duas coisas. Um, liberdade poética. Estou falando de unicórnios, quero umas coisinhas coloridas. Obviamente, eu não vou exagerar. Mas eu acredito que vocês devem estar se pensando. O cara trabalha numa empresa de dados e vem falar sobre unicórnios. E eu suponho que vocês estejam, pelo menos, com algumas exclamações e interrogações. Principalmente, se viram as outras toques do time. Que são muito mais focadas no âmbito de dados, propriamente dito. Mas vamos lá, pessoal. Eu me chamo Júlio. Sou sociólogo. Também tenho bacharel em integridades digitais. E pesquiso há bastante tempo em questão de dados, informação, ciência na sociedade. No meu mestrado, no meu doutorado, eu estava fazendo isso também. E pela capra, eu desenvolvo alguns papéis como pesquisador, consultor e professor. Vai, um facilitador. E o meu objetivo principal, nesses 30 minutos, vai ser contar para vocês que unicórnios não existem. E o caminho fácil, e que eu já usei em outra campus, é usar esse slide. Então, eles não... Então, né? Vou contar para vocês. Eles não existem. Foda-se. E agradecer. E meio que estaria concluído. O problema é, além de ser uma piada meio ruim, que eu não conseguia o time específico, eu cairia em três problemas filosóficos do âmbito da matemática e do conhecimento científico. O primeiro, trazido já pelo Hume, quando ele falava que não importa quantas vezes o sol nasceu, nada indica que 100% de chance ele vai nascer amanhã. Obviamente, a gente tem um milhão de informação contextual, de cálculos matemáticos, para entender a trajetória. Mas, nada que vem do passado me dá necessariamente certeza que vai se repetir. Obviamente, a gente utiliza isso com a economia, de uma maneira péssima, e a gente se esquece desses rolés. Outra pessoa que talvez ficaria muito de cara, se eu só chegasse falando que eles não existem, é o Popper. Que, além de falar sobre o falsificacionismo na ciência, ou o método da falsiabilidade, em vez das confirmações, ele também propôs esse debate, que atualmente tem um outro teórico que está utilizando bastante, que é a questão dos cisnes. Ele falou, durante muito tempo a gente tinha certeza que não existia cisne preto. A gente viu vários cisnes brancos. Logo, conclusão lógica, óbvia, não existia cisne preto, só existe cisne branco. Isso é um processo de indução. A gente está lá no empírico, a gente vê, 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 tá bom, não existe. Até que, por acaso, aconteceu que alguém foi lá e viu um cisne preto. E aí, falseou o que se conhecia. Ou seja, a gente nunca tem como ter certeza absoluta para dizer, eu tenho o conhecimento certo que isso é verdadeiro. O que eu tenho é uma ótima hipótese, muito resistente, que não caiu ainda, e que pessoas vão tentar quebrar. E se quebrar, geralmente uma pessoa que quebra, já quebrou o conhecimento. Agora, a construção a gente está sempre repondo. Claro que também ser radical na falseabilidade traria alguns riscos na ciência moderna contemporânea, mas esse não é o caso. A questão, então, é que eu não estou aqui para falar que unicórnios não existem. E vocês já vão entender o porquê que eu estou falando de unicórnios. Eu vou dizer, falar sobre as probabilidades dos unicórnios, e a probabilidade de vocês serem um unicórnio. Não confundir com os unicórnios de empresa, tá, pessoal? Ao longo dos anos, e aqui, na verdade, é um curto período de tempo, começa em 2010, 2008, se não me engano, o interesse por pesquisas nesse âmbito do mercado de data science vem aumentando. Antigamente, era muito mais forte business intelligence, e deu uma queda. Teve um período muito forte de data scientist, e agora, ainda continua forte, mas talvez esteja caindo um pouco. O que está se mantendo mais é o data analyst e o business analyst, ou seja, mais analista do que cientista. E isso tem alguma questão nos papéis das empresas, como a gente desempenha isso e como a gente acaba atuando. Vocês devem, se vocês são vinculados ao mundo de dados, vocês devem imaginar o quanto mais de dado que a gente está consumindo atualmente. A gente está, a gente sempre fala, a gente saiu de um deserto de dados para um dilúvio de dados. A gente tem exageradamente muito dado. As empresas que a gente atende, tem mais dado do que elas conseguem lidar. Elas já não sabem mais se os dados estão bons, se tem erro, se sabem qual dado é o certo, qual banco de dado acessar, e geralmente tem muitos problemas para estruturar e organizar os dados, porque já é mais dado do que o necessário. E já está rolando, inclusive, os cemitérios de dashboards na maior parte das empresas grandes. Mas, se a gente for pensar que 90% dos dados foram criados nos últimos dois anos, e se a gente for pensar que, ao longo do tempo, o valor e a quantidade dos dados aumentou, a quantidade dos dados aumentou. O valor dos dados aumentou, a partir que a gente consegue explorar eles. Daí vem esses papinhos de, ai, dado é o novo petróleo, dado é a nova energia verde, tipo, beleza, sabe? Dado é uma moeda, é algo útil, possível de ter valor. E também aumentou muito a competição entre as empresas, não só por cada vez ter mais players no mercado, ou serem grandes, gigantescos players que competem com poucos grandes players, mas, porque todo mundo está tentando competir, para encontrar como acessar o dado e gerar valor com ele. Então, já não é mais usar dados só para se manter no mercado, mas sim para valorizar os dados que tem, e talvez conseguir vender isso, enquanto conhecimento e utilidade pública. Com toda essa situação, nós, meros mortais, indivíduos, mas também as empresas, a gente sofre atualmente com infoxication. E aí vem o grande problema, a gente está cansado de tanta informação, a gente não consegue mais domar tanta informação. A gente no Instagram, no Twitter, ou whatever, a gente já não aguenta mais, porque a gente acorda e fica consumindo todo dia. E as empresas se perguntaram, quem é que vai cuidar de tudo isso? Os administradores não estão dando conta, a galera de negócio não está dando conta, a galera da TI não está dando conta. Quem é que vai cuidar de tudo isso? Com o estudo nosso, proprietário, que se chama Insight sobre Habilidades Analíticas, a gente foi perceber que tipo de profissional o mercado estava pedindo, estava chamando para jogo, estava querendo contratar. E aí vinha, o Data Scientist era procurado. Ou o A, né? E isso aparecia muito no LinkedIn. Mas a parte mais bonita, é que geralmente todas as vagas de cientistas de dado, mais antigamente, sempre pediam o quê? Conhecimentos técnicos. Eu quero que uma pessoa conheça os principais programas, eu quero que a pessoa saiba codificar, e eu quero que a pessoa aprenda um pouco de Machine Learning para automatizar processos e tentar dar alguma análise prescritiva para mim. Porque o negócio está sempre querendo a resposta fácil. E, às vezes, a gente se ilude que o dado vai trazer a resposta fácil. Ou que o analista. Mas aí vai. Logo, a técnica solucionou tudo. A gente tem novos softwares. A gente vai lá, ai, o dashboard não estava bonito no Excel, vamos botar no Power BI. Solucionou os problemas. Ai, meu Deus, o R não me serve mais. Não, vou programar em Python. Beleza, solucionou os problemas. A questão toda é que não. 85% dos projetos relacionados a dados falham. Então, esse é um dado muito utilizado e, sinceramente, eu não acredito nele. Mas, beleza, ele é uma pessoa importante. Então, vamos lá. Mas, o que a gente percebe nas empresas que a gente presta consultoria? Isso é muito real. É muito real porque existe um problema, alguns problemas. A gente tem cinco aqui. Eu estou trazendo um só. Falta de conhecimento técnico. É real. Conhecimento técnico é importante. Se a pessoa não sabe o básico de dado, vai ser bem difícil trabalhar. Se a pessoa não sabe programar nada, se a pessoa não sabe usar os programas, às vezes, não precisa nem programar, mas saber como demandar um código. Ou, se a pessoa não sabe fazer uma análise estatística, não adianta muito. Vai acabar incorrendo em erros. Porém, isso é só uma das partes. E daí, eu trouxe umas tirinhas para brincar com vocês. Essa aqui é uma clássica que a gente vê com todos os clientes. Chega alguém do negócio, chega para o analista e pede. Ô, não gosto desse relatório aqui. Eu só queria um dash, ou seja, algo visual, né? Que me mostrasse o status dos projetos prioritários. Você pode fazer isso? Porra, certo que sim, né? Qual é o critério que você usa para determinar qual é o projeto mais importante? Ele está falando em projeto prioritário, né? O cara é de negócio. O cara é que cuida da grana da empresa. Eu sou um analista. Eu estou trabalhando com os dados, mas não estou lá em cima. Não sei o que está acontecendo. O outro analista vai olhar e vai dar risada. E, sinceramente, vai todo mundo ficar constrangido. E isso acontece muito. Assim, chega a ser chocante, mas acontece. Ou seja, hard skill não vai solucionar o problema do negócio sozinha. E daí, a gente vai... A gente tem hard skill, mas a gente tem mais coisa. A gente tem ciência, a gente tem técnica. A gente vai lá e cria um monte de dash... A gente cria um dashboard com todos os KPIs. KPIs são os indicadores-chave de performance. Ou seja, qualquer administrador vai bater o olho e vai saber o que está acontecendo com a empresa. Daí, o cara me pede. Nossa, esse é o nosso novo dashboard. Tem todos os KPIs que a gente pode acompanhar. Porra, isso é sinônimo de sucesso. Um monte de empresa chega para nós e diz. Qual é o produto de dado? Eu quero um dashboard com todos os dados. Tipo, como assim, sabe? Tipo, bom, mas vamos lá. Daí, a moça aqui pede. Tá aí, esse KPI aqui, que está atendendo a zero. Bom, o KPI é importante, né? Ele mede como bem a gente está entendendo esses KPIs. E isso é piada, mas é real, acontece. A partir que você tem tanta visualização, você já não sabe mais o que olhar. E a partir que você tem tantos indicadores-chave de negócio, você já não tem mais um indicador-chave. Você tem só um monte de indicador, porque você não está sabendo nem priorizar o que você quer ver e medir. Mas vamos lá. A ciência não vai resolver o problema de negócio sozinho. E a tecnologia também não. Então, quando a gente fez a pesquisa, e na prática também, mas na pesquisa, a gente percebe que falha de comunicação, um baita problema. Falta de entendimento do processo. Tenebroso, analista, pessoa técnica, fazendo codificação, analisando dados sem conhecer o contexto. Clássico. Pouca curiosidade. Seja a galera de business entender um pouco de analytics, seja a galera de analytics entender um pouco de business. Falta de pensamento analítico e falta de conhecimento técnico. E daí, a gente pensa, tá, beleza. Tem vários problemas aqui. O que um cientista de dados precisa conhecer e saber para ser bom? Pô, tem que saber estatística. Tem que saber teoria de dados. Tem que saber de design. Tem que desenhar uns KPI bonitos, uns gráficos, uns negócios. Tem que conhecer metodologia científica, porque vai fazer análise estatística, tem que estar ligado como é que vai fazer os experimentos. Tem que conhecer análises científicas. Tem que conhecer testes de experimentos. Negócios, sociedade, comportamento. Pô, chegou em comportamento, já bagunça tudo. Agora já tem um psicólogo no meio do rolê. Começa a complicar. Mas tem mais. É pensamento crítico, é pensamento computacional, é programação, é língua, é comunicação, é resistência a erro e, no final, é lemente. Porque os caras não querem pedir, não sabem o que pedir para a gente realizar. Isso, assim, o amigo aí deu uma risada, mas acontece e é até meio esperado, porque falta uma coisa anterior. Falta cultura analítica nas empresas. Pensem em empresas que estão há 100 anos no mercado. O CEO é uma pessoa que vem de outra geração. Não está ligado em tudo isso que a gente está utilizando. E a gente está bem ligado nas tecnologiazinhas, mas a gente não conhece o contexto. E a gente não conhece uns detalhes muito sutis da elaboração do negócio. Mas, basicamente, então, o que a gente quer é isso. É um cientista de dado que conhece a parte da tecnologia, como antigamente, mas que conhece a ciência e que conhece o negócio. Isso, isso, para nós, Instituto Capra, isso é um unicórnio. É o cara que vai solucionar todo o problema. É o cara que é uma pessoa em uma instituição com 200 mil funcionários e vai resolver o problema. Ou um caso mais real. Instituição com 140 mil funcionários e 20 pessoas de análise de dados. Beleza. Unicórnios provavelmente não existem. É o que eu quero dizer. Eu nunca vi um. As probabilidades estão bem baixas. Mas é aquele 0,0000001%, quem sabe, né? O que eu quero dizer com isso é que... Vocês se lembram lá dos cis de preto, né, cara? Aqui a gente tem um monte de cavalinho. Eu não estou querendo entender esse sentido de dado como cavalinho que só trabalha. Não é isso. Mas é que é o mais próximo que encontrei de um unicórnio. E quem sabe, no meio de uma multidão de cavalinho, tem um unicórnio. Vocês apostarem que vocês vão ser esse unicórnio, ou a empresa de vocês vão encontrar esse unicórnio, é muito risco. Eu não faria isso. Então, não é sobre uma pessoa unicórnio que vai resolver todos os problemas de uma organização ou uma empresa. Essa pessoa, esse cientista de dados, essa moça, cientista de dados, pode ter um perfil mais de negócio e saber falar, saber se comunicar, saber pensar o problema junto com a galera de negócio. Pode ser uma pessoa mais programadora que está aí no próprio PC, sempre descobrindo novas ferramentas novas tecnologias, utilizando inteligência artificial. Ou pode ser uma pessoa mais da ciência, que sabe fazer testes, sabe fazer experimentos, sabe fazer uma análise prescritiva. E isso tudo vai ajudar a organização. Mas as empresas precisam também de mais do que um time de unicórnio. Opa, desculpa. As empresas precisam mais do que um unicórnio. Não sei. Eu acho que eu errei esse slide. O que eu queria dizer aqui é que as empresas precisam mais do que alguns quase unicórnios. A empresa vai ter times. E essas pessoas são essas coisas aí que se aproximam de alguém muito bom, que não é um unicórnio, que vai resolver problemas. Tem organização que é assim. Tem organização que é assim. Tem organização que é assim. Tudo isso são times de dados. Isso é um time de dados ou um núcleo analítico. Pessoas com diferentes responsabilidades, papéis, e que vão estar focando em problemas diversos. A gente sai de uma pessoa para algumas pessoas. Porém, é mais que um time de analíticos que a empresa precisa também. E é mais do que um núcleo analítico. E aí a gente já começa a ficar triste, né? A gente quer se demitir, buscar outra carreira, porque não está dando certo. Eu tentei ser bartender. Ninguém gostou. E eu voltei para esse ramo. Mas a questão é que hoje, ter um time de dados não é mais um diferencial. Quase toda empresa contratou alguém. Por mais que nem seja um data scientist ou qualquer coisa, a galera bota qualquer nome e resolve o problema. O importante é um pouco o marketing, falar para o colega que tem um time de dados. Mas as empresas têm que fazer com que toda a empresa, então todas as pessoas, sejam mais data-driven, mais orientadas por dados. Esse é o grande desafio. Esse é o grande problema. E quem disse isso foi a Ana, que trabalha na empresa e é porra, fodona pra caramba. Mas vamos lá. Então, quais são os novos desafios? Vocês já sabem que a gente não quer ser unicórnio. Quais são os novos desafios e como que eu me meto nessa área? 35% é quantas lideranças estão usando dados hoje para tomar decisão. Segundo nossas pesquisas e nossos clientes. Eu estou falando que todo o planeta é assim. ou seja, existe um déficit de saber usar dado e usar dado para tomar decisão. Às vezes tem o dado. Eu tomo a decisão antes, olho o dado só para legitimar. Ah, um viazinho de confirmação leve assim, só para eu estar tranquilo. E 70% das empresas afirmam ter ferramentas adequadas. Ou seja, dado a gente tem, ferramentas a gente tem, mas a gente não usa ainda. Qual é o problema aqui? 24% dos executivos afirmaram ter implementado uma organização data-driven. Ou seja, minha organização é orientada a dados. Em 2019, era 31. A galera desceu a nota. Por quê? Percebeu que não era o que eles estavam pensando. Eles foram otimistas e faz parte. O que eu quero dizer com tudo isso? Numa empresa, ah, e tradicional, vai, a gente geralmente tem o CEO, tem mais alguns cargos aí de execução, tem os gerentes, tem a galera mais sênior, tem a galera mais sênior. Aqui bota analista, bota estagiário também. Aqui é uma galera um pouco que ficou mais um tempo, já é mais conhecida no negócio. A minha empresa não vai ter diferencial se uma pessoa sênior manda bem nos dados e o resto não. Não vai ter diferencial significativo se o CEO usa dado e o resto não. Talvez a política, a estratégia de dado da empresa vai estar toda desenhada. Chegou nos escalões abaixo, fodeu, ninguém mais usa dados. Tem caso real disso também. CEOs e grandes executivos fazem toda a estrutura estratégica da empresa. Caiu na operação, se perde tudo isso. Mas acontece, e é mais real, isso. Tem um gerente que usa dado, uns dois, três que não usam, tem um analista, uma pessoa mais sênior que usa dado, o resto não usa tanto. Tem um estagiário, às vezes, ou um júnior que usa dado pra caramba e o resto não usa tanto. Isso aqui está melhor do que antes, mas isso não vai fazer o grande diferencial. A gente gostaria que essas pessoas fossem difusoras de cultura analítica, ensinassem os outros a usar, gerassem curiosidade para usar dados, visualizassem um gráfico e percebessem esse gráfico está ruim, não diz o que eu quero, vamos melhorar, vamos conversar para melhorar. E isso, as pessoas começam a influenciar umas às outras e começam a influenciar mais e mais. E isso, em tese, vai ampliar a cultura analítica da empresa, vai atingir mais pessoas. Isso tudo, pessoal, não é papo técnico, isso é sensibilização humana de como utilizar dado. Claro que tem que ter muito conhecimento aí. Às vezes, vai ser para cima, vai ser o analista que vai convencer o gerente a usar dado. Às vezes, vai ser o gerente, o CEO, que vai falar para a camada de baixo usar dado. Às vezes, é aquele gerente mala para caramba que fala para toda a equipe usar dado. E vai ser uma equipe em toda a empresa que usa dado e o resto não usa. Caso real também. A gente vai olhar para o lado também, porque a gente vai querer afetar horizontalmente, não só verticalmente, os nossos coleguinhas do lado e do outro também. Ou seja, a gente vai trabalhar para ter uma cultura analítica transversal na empresa, passando por todos os escalões, passando por todos os perfis e papéis da empresa. Isso vai fazer um diferencial a longo prazo, médio e longo prazo. Não é fácil, mas isso pode ser um grande troféu para quem trabalha na área e quer se diferenciar. Não ficar sentado na cadeira fazendo só o próprio trabalho, mas começar a participar estrategicamente da empresa para melhorar a empresa e quem sabe ser aí um data evangelist evangelista ou qualquer coisa assim, evangelista de dados, essa galera que está fazendo a empresa usar mais. Então, as empresas, de modo geral, elas têm que tratar a iniciativa de dados de analytics de forma mais estratégica e menos técnica. E tem que ser menos focada só no time de analytics, tem que ser algo transversal. Tem que inserir dados no plano estratégico, tem que mostrar o valor gerado para o negócio e não só com um ROI financeiro ou só uma métrica de sucesso. É tentar mostrar das mais diversas formas. E isso não é nada fácil. Mostrar o valor do dado no negócio é bem difícil, é bem complicado. E comunicar as iniciativas de dados. Isso a gente vê muito. Empresas com muitas iniciativas, ninguém sabe o que está rolando. E daí as pessoas não sabem nem onde buscar. E isso é o que acontece na maior parte dos casos. O time de negócio vai e explicou para nós. Não, quero um balanço, sei lá, até bota mais. Quero mais, não quero só o básico. Bota três assentos para garantir que três pessoas não é ao mesmo tempo. Daí a gente vai e faz um rolê diferente, corta umas coisas, faz mais difícil ainda, dificulta porque quer mostrar trabalho. E no final, o que era necessário era uma coisa muito simples. Muitas vezes, nosso trabalho de consultoria é mostrar como dashboards podem ficar mais simples do que são. É reduzir o volume de dados observado, mas é saber priorizar, criar bons KPIs. e isso tudo são reflexões sobre o futuro, pessoal, sobre paradigma no âmbito dos dados. Está havendo cada vez mais integração da área do analytics em toda a empresa. Não é mais um setorzinho abandonado. Ou o pessoal de business está se tornando analista, ou o pessoal de analytics está indo nas equipes de negócio. E isso está modificando as estruturas das empresas. É bom ficar de olho. tem muito uma força para fazer um self-service analytics. Ou seja, cada pessoa vai ser autônomo para conseguir fazer uma análise básica de dados. Não muito complexa, mas talvez lá no BI já consiga fazer algumas coisinhas. Na parte de cultura, dados e analytics estão virando função central no negócio. A gente já teve cliente que falou nosso competidor já tem mais dados sobre o produto porque eles não querem vender mais o produto. eles querem vender as informações que eles estão captando pelos sensores dos produtos que eles vendem hoje. Se a gente não mudar, a gente cai do mercado há 10, 15 anos. Então a galera já está se ligando disso. Dado está virando algo mais central, não é mais tão fronteiriço, periférico. Data and analytics compostas por negócio e data and analytics centrada na decisão, decisão de negócio. Fazer trabalho de tomar decisão, entender, fazer um algoritmo, um framework de tomar decisão é desafiador para todas as empresas. Uma boa área de atuação. Práticas, maiores usos de tecnologia gráfica, maior diferencial de risco de uso de inteligência artificial nas empresas. A gente tem papéis novos como cientista de negócio, que não é mais cientista de dados, é de negócio. Cientista de decisões, tem até, eu acho que na Google, talvez, especialista de informação e cultura analítica, especialista em governança de dados, a quantidade de dados que as empresas têm, não é mais ter um setor e cuidar só dos dados do analytics, é governança transversal, todos os dados da empresa, e é uma bagunça isso. Especialista em ética e legislação sobre o uso de IA, a galera já está trabalhando meio atrasada em relação ao LGPD, agora já tem inteligência artificial, então já mexe algumas peças no tabuleiro e especialista de IA para análise de dados. Tá, isso aqui eu já falei, na verdade, e agora eu trago algumas tendências futuras no âmbito dos dados. A gente percebe que está vindo forte e é meio assim, vindo forte há mil anos já, um esforço de automação. A gente percebe notícias e frentes técnicas focadas em automação, seja de drone e daí como isso um drone autônomo pode afetar em vários sentidos, seja em eletrodomésticos, indústrias autônomas, mas, bom, integração, integração em diferentes plataformas. A gente estava muito acostumado, mais antigamente, principalmente, a gente trabalhava numa plataforma, ia para outra, trabalhava na outra, ia para outra, trabalhava na outra. Atualmente, já existe um esforço muito grande de automação entre diversos tipos de banco de dados, diversos sistemas e diferentes tecnologias, até para a infraestrutura de manutenção e arquivamento de dados. A parte ferramental, a gente colocou, inclusive, estatística aqui, porque, por mais bobo que pareça, a gente tem que ter cada vez mais esse conhecimento, mas, geração de dados sintéticos, várias empresas têm que fazer isso para poder fazer testes e experimentos, pouca gente manda bem nessa frente ainda. saber fazer data as a service nas empresas, pô, é um diferencial. Realidade aumentada, por mais que esteja meio em queda, talvez com a inteligência artificial e as novas possibilidades, volte a povoar esse imaginário coletivo. E aqui, são alguns desafios do futuro. Esse radar aqui é o nosso, o da Capra, tendências de dados. Esse aqui, são tendências de tecnologias. É uma empresa parceira da Capra, se chama Invisioning, são pesquisadores de futuro, futurismo, eles estão em contato com várias empresas, então, eles separaram várias frentes possíveis de tecnologias úteis ou desafios. Daí, aqui, por exemplo, eu trouxe a questão do smart living, né? E como a gente consegue deixar cada vez mais nossas casas e dia a dia mais inteligente e automatizado. a parte de agricultura tecnológica aqui no Brasil é bem forte, mas tem ainda muita coisa a ser explorada e a parte de comida também, envolvendo muita tecnologia. A gente tem um ótimo exemplo aqui na Campus que é a impressora 3D de comida, né? O quanto isso pode virar cada vez mais uma realidade factível. E todas as possíveis expansões humanas. O que eu quero dizer é que é uma conexão humano-máquina muito além do que a gente está acostumado. E é louco isso, porque a gente hoje não percebe. Mas essa coisa ciborgue que a gente tem com o celular não era real há 20 anos atrás. A gente se tornou muito dependente, é uma extensão da gente. A gente não entende isso, mas o pessoal mais velho percebe isso. É, tipo, a galera aqui que é um pouquinho mais dos anos 90, mais para baixo, se lembra que a gente entrava na internet, a gente conectava na internet, a internet não estava sempre ao nosso redor. A gente ia até nosso computadorzinho, discar, esperar, e daí quando a gente entrava no site, demorava, era todo um processo. Hoje não, ela está aqui, tipo, ela está muito, está no meu bolso, tá ligado? Tipo, é diferente. Mas bom, o que tudo isso significa? E talvez, agora falando, eu percebi que talvez começar com unicórnio e terminar aqui foi um salto meio grande. mas tudo isso são ameaças e são oportunidades. São ameaças no âmbito social, são ameaças no âmbito individual. A gente pode perder vários empregos com automação, mas também são oportunidades da gente inovar, da gente explorar novas frentes ou da gente se posicionar de uma maneira mais crítica e estratégica na sociedade para possivelmente mudar os rumos. Então, ficar pensando muito nisso acaba sendo como uma imagem assim, paradoxal. Pode ser visto tanto como uma escada para baixo quanto para cima é uma ameaça, é uma oportunidade banal, o clássico, mas são as contradições que a gente vive do dia a dia. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês, meus caros unicórnios, não existe uma fórmula pronta, que legal, para desenvolver habilidades analíticas, mas, porra, quase nada. Não há um caminho melhor e mais correto que o outro. Então, duvidem um pouco de coach de YouTube. Meu, pensem um pouco, analisem o que vocês gostem, criem uma estratégia para vocês. E daí eu trago perguntas clássicas, meio coach, mas que são importantes. É entender o que que move vocês, o que que interessa, o que que desperta a curiosidade, o que que te instiga, o que que tu tem tesão de ler, estudar ou ficar programando, ou ficar usando um software, ou conversar com as pessoas. E o que faz o teu olho brilhar? Tudo isso pode ajudar em um possível caminho, que não é o mesmo que o meu, não é o mesmo que o Vitor, não é o mesmo que ninguém aqui dessa sala. E, por fim, o clássico, nem todo atalho é o melhor caminho. E nem todo atalho necessariamente é fácil, às vezes é um rolê meio difícil. Pessoal, aqui são alguns estudos nossos, se vocês quiserem ver aqui no QR Code, mas é só entrar em cá para estudos e tal, são os reports e relatórios e algumas, algumas ideias e insights da empresa. Eu vou deixar mais 30 segundos. Porque eu estou chegando no fim e no tempo. Muito bom. A galera atrasou antes, mas eu não. Pessoal, agenda hoje. se não for mantendo todos os atrasos, 4h45, a gente vai estar falando sobre estatística, manipulação de dados, uso de dados para entender coisas. E às 18h15, vai ter Poker Analytics, relação mais lúdica de poker com tomada de decisão e uso de conhecimentos, estatísticos e dados para uma boa tomada de decisão. Pessoal, é isso. Eu agradeço a presença. Se alguém tiver alguma pergunta, eu passo o microfone, tá? Beleza. É isso. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.